Verdade. A análise do cenário político nacional na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Hoje o Jornal da Gazeta recebe o ex-governador de São Paulo, Cláudio Lempo, jurista e professor de direito constitucional da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Eu vi uma referência sua ao cenário político nacional. Assim, o Brasil está com um cenário macabro. O que é que Cláudio Lempo quis dizer com isso? Porque eu olhei simplesmente os candidatos. A presidente da república é governadora dos estados. E me deu uma profunda depressão. Eu estou precisando de um psiquiatra como o brasileiro. É dramático o momento brasileiro. Nós tivemos 30 anos de redemocratização e não conseguimos formar lideranças novas. Estamos com os velhos políticos que vieram do regime militar. Então, me parece que tem um grande colapso político no Brasil nesse momento. Agora, Lempo, eu vi também uma referência sua que no Brasil a elite branca não percebeu que o país mudou e está perdida. Está. O que é que você quis dizer com isso? Veja o seguinte. O discurso do político brasileiro, particularmente os conservadores, estão em desacordo com a realidade nacional. Parece que não percebem. Eles vivem pensando o que o mercado pensa, mas não pensam nunca o que o povo imagina. Isso me parece um grande erro. A falta de vinculação do político com a sociedade. Eles estão muito mais preocupados com o mercado que com essas pessoas. Isso eu acho um equívoco notável do político brasileiro nesse momento. Veja que todos de centro têm o mesmo discurso e todos estão errando. Quem é essa elite branca que Cláudio Lempo se refere? Eu, você, nós que nem sempre temos vinculação com o povo verdadeiro brasileiro, a profundidade do Brasil. O Brasil é muito pobre, é muito miserável e nós pensamos que o Brasil é a vida paulista. Você não é. E aí que está o grande equívoco da elite branca. Agora, Cláudio Lempo, eu acho muito curioso quando você diz que a elite está perdida. Nós estamos aí num ano eleitoral, estamos vendo a campanha, já está na finalização dos entendimentos e das definições. Interessante que não é bem verdade. Você percebe que ninguém consegue um vice. Nenhum candidato, só tem 15 candidatos, ninguém tem vice, a não ser os partidos de esquerda e extremados. Não conseguem ou estão aí, nisso que se parece, assumem contornos de busca? Na verdade, eles estão mais, é um observando o outro, que tipo de jogada faz, quem é para deixar, para anunciar no limite do prazo. Eu acho que alguns estão sendo rejeitados. Teve um menino ontem que escreveu um artigo na Folha mostrando que não aceitou a vice-governança ou a vice-presidência na chapa do Alckmin. Aqui isso é rejeição, é desagradável. Rejeição é ou declinar o convite? Muito obrigado, não quero. Isso é rejeição, não aceitar convite? Se você quiser declinar um convite, você nem aceita o jogo. Foi intimação ou foi convite? Quando você entra no jogo, admite ser candidato e depois rejeita, é rejeição. Agora, ainda voltando à questão de uma elite perdida, a minha indagação, perdida como? Se ela está aí vigorosa, com seus candidatos, combativos, na luta pelo poder, como sempre esteve, a elite está aí firme ou não? Eu não vejo isso, lutando pelo poder não, estão todos apavorados, ninguém está percebendo efetivamente o que vai acontecer. Não tem clareza nenhuma no cenário. Mas quando você sabe o que vai acontecer antes de uma eleição, é uma eleição fajuta. Nem sempre. Pode ter um grande líder. Não tem. Não tem. Nós estamos aí com vários candidatos. O único que poderia ter vínculo popular seria o Lula. E ele está preso. Sim. Se ele estivesse solto, tanto que ele tem 41% preso. É notável a vinculação dele com a sociedade. Que ele usou a corrupção, que ele... e o PT foi dramático, se destruíram, se autodestruíram, tudo bem. Mas temos que reconhecer que... Tudo bem não, não é tudo mal, né? Não, é tudo mal no sentido moral. Mas tudo bem no sentido político e eleitoral. E veja então, o que eu acho interessantíssimo isso, ele tem vínculo com o povo. É um populista, perigoso, porque pode se tornar um ditador. Mas de qualquer maneira, é o único que tem efetiva ligação com o povo brasileiro. Bom, é um grande líder popular que já o Brasil já viu. Getúlio e ele. Getúlio e Lula. Agora, vamos falar do Lula. A questão é interessante que Curitiba está transformando o Lula num herói que ele não é. Essa prisão só fez valorizar o Lula. Ele está vendendo o Mandela, ele está virando uma figura carismática, que ele era, porém está aumentando esse nível. Porque o senhor Moro acha que só ele sabe que é o Brasil. Está se equivocando. Agora, Lula, que está lá há mais de 100 dias. Ele tem uma equipe interessante de advogados, muito combativa. Essa equipe, a defesa do Lula, eles têm atuado com muito empenho, usando de todos os recursos legais para tentar tirar Lula. Eu fico feliz porque uma das advogadas soube a Lula, portanto eu fico feliz com isso. Ela está aí orgulhosa disso, mas Cláudio Lembo, o fato é que os recursos têm sido negados e eu quero ouvir a sua opinião. Acredita que a defesa de Lula vai conseguir tirá-lo da cadeia e que Lula vai ser legalmente, considerado legalmente elegível? Não, não acredito. O que não? Não sai da cadeia ou sai da cadeia? Pode ser que, afinal, ele seja liberado por uma medida do Supremo. Afinal e o que? De que prazo? Mais alguns meses, mas ele vai ficar preso muito tempo. Até a eleição? Até as proximidades da eleição. É possível que o Supremo conceda uma liminar para que ele seja liberado. Porém, candidato não será. Não será? Não, não. E por que não? Porque a lei não é fecha limpa. Sim, mas aí os advogados de Lula, as lideranças petistas, entendem que há precedente na justiça de políticos que mesmo tendo processos em andamento, mas como não havia ainda o tal do transitado em julgado, é que eles puderam ser candidatos e foram eleitos e assumiram. Eles têm que dizer isso porque eles querem levar a candidatura Lula até agosto. Vão levar, porém, ele não vai ser candidato. Isso eu aposto com você. O superolho é entonado ou não vai. Escuta, o ministro Fux já disse que não permitirá. O presidente do tribunal vai ser substituído agora por uma mulher. As mulheres são mais sábias e mais equilibradas que os homens. Mas eu acredito que a ministra Rosa vai fazer isso. Eu não acredito. Ele não será candidato. Será liberado mais cedo ou mais tarde. Bom, agora, se Lula, então, for legalmente inelegível, Ciro Gomes é o perfil político que reúna as qualidades para ser o candidato que represente uma frente de partidos de esquerda? Não acredito. Não acredito porque o Ciro Gomes tem um defeito. Ele é extremamente violento, extremamente verbal. Ele fala excessivamente. Ele não é o médio do brasileiro. Ele é o senhor, tipicamente, do Nordeste. Ele é o típico homem do Nordeste que manda. Está acostumado a mandar na terrinha dele, na cidadezinha dele. E isso não vai acontecer no Brasil. E há uma rejeição no Brasil a esse perfil? Eu acredito que sim. É uma opinião pessoal. E o fato de ele falar o que pensa, com o vigor, com o que fala, e cometer os excessos verbais que comete? Isso, o outro candidato que tem certa semelhança nesse sentido, que é o Bolsonaro, de falar, de proferir frases de impacto, etc. Está muito bem colocado nas pesquisas de preferência de voto. Se o Lula não concorre, o Bolsonaro está lá em primeiro lugar. O eleitor brasileiro gosta de falastrão? Não gosta do tipo que aparece às vezes, mas não vota nele, afinal. Veja, o Ciro e o Bolsonaro têm o mesmo defeito. Violência de gênero. Agrindo as mulheres gratuitamente. Você acha que as mulheres vão votar no Bolsonaro ou no Ciro? Não acredito. Não imagino. A maioria do eleitorado brasileiro que é feminino não votará neles. E o PSDB? Hoje, um dia importante para o PSDB, aquele grupo de partidos que é chamado aí do Centrão, o blocão de partidos do centro-direita, etc., formalizou, esse grupo formalizou o apoio à candidatura de Geraldo Alckmin. Alckmin ganhou com isso uma perspectiva de subir nas pesquisas e ser mais competitivo do que vinha sendo até agora? Acredito que sim. A televisão é importante no Brasil. Ainda é um grande veículo de comunicação. A internet, eu acho que é muito acessória ainda. Não fará, não criará opinião pública. Porém, o Geraldo precisa falar. Se os outros falam demais, ele fala de menos. É muito equilibrado, muito sensato. Um pouco de insensatez em política, às vezes, é necessário. Mas não estaria ele, estrategicamente, mais quieto, enquanto alinhavava o que nós vimos hoje como resultado? Não, é o estilo dele. Uma grande aliança política? É o estilo dele. O Geraldo ganhou sempre na fraqueza dos adversários. Adversários que falavam muito. Genuíno. Pode lembrar as campanhas aqui em São Paulo. Agora, ele vai ganhar essa eleição pela falta de adversário. Porque nenhum adversário vai cavalizar o Brasil. O Ciro, o Bolsonaro, a dona Marina, já passou o momento das árvores, já passou o momento dela. Então, pode ser que ele ganhe. Ele vai ganhar por... Mas você disse há pouco, ele vai ganhar. No seu entender, o que tem mais probabilidade de ganhar é Geraldo Alckmin? Acho em função das fraquezas dos adversários. Certo. Bom, agora, e o PSD? O PSD está quieto. Ele está nessa aliança dos partidos de centro com o Geraldo Alckmin? Não, foi lançado primeiramente o Geraldo pelo PSD. Junto com o PSD, meio o PSD. Teremos convenção no sábado. Sim. Nessa convenção vai aparecer um candidato à presidência da República, que é o Afif Domingos. Vamos ver o resultado. Eu imagino... Quer dizer, o Afif ainda é o pré-candidato do PSD. É ainda pré-candidato. Agora, dia 28, né? Sábado próximo, é. No próximo sábado, o PSD vai definir se Afif é o candidato ou... Isso. Nesse momento... E, no seu entender, existe uma tendência no partido? Difícil responder, porque é algo sempre interrogatório. Mas eu creio que o Geraldo será o vencedor. Será, acredita isso, certo. Bom, faltando pouco mais de dois meses para as eleições. Tem acontecido aí, tem havido essas denúncias muito graves, envolvendo pessoas muito próximas a Geraldo Alckmin. A verdade. Hoje ainda... Aqueles executivos todos da DERSA, ex-secretário de Alckmin, o economista Janete da Fonseca, o que seria um coordenador, né? De programa de governo, de Alckmin, etc. E isso atinge, isso pode ser demolidor para a candidatura de Alckmin? Eu acho que o adjetivo é exagerado, demolidor. Demolidor. Mas sempre é mal. Muito mal, não é bom. Sim, o bem não é, mas é a intensidade desse mal. É preciso ver como os meios de comunicação vão trabalhar esse mal. Se foi claro e efetivo isso que aconteceu, vai ter efetivamente resultados demolidores. Pode ser até demolidores. Mas é cedo para dizer. Cláudio, eu lembro que o nosso tempo terminou e eu confesso que eu lamento. Eu também. Muito obrigada. Muito obrigada por sua entrevista. Uma boa noite. Igualmente.